Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP. Essa videoaula está sendo criada com o objetivo de tirar dúvidas de alguns alunos. A gente já recebeu um comentário referente a isso, de um aluno perguntando que aconteceu algo com as opções de ferramenta, que é essa daqui, que sem querer ele fechou esse diálogo. Então ele fechou as opções de ferramenta e não conseguiu, não aparece mais ela. Então eu estarei criando essa videoaula para tirar a dúvida desse aluno editor e de outros alunos que também tem essa dúvida. Eu sei que pode ser que você já saiba resolver, então essa videoaula não vai ser tão importante, mas para algumas pessoas sim. Essa videoaula vai ser uma videoaula de curta duração, mas que vai tirar essa dúvida. Então resumindo o que a gente já aprendeu, nós temos as opções de ferramentas, que é referente a esses atalhos, que a gente tem o degradê, lápis, pincel, de acordo com o que você muda aqui, muda as opções de ferramenta. O que pode acontecer? Sem querer um aluno ou aluna, ele pode ter clicado em opções de ferramenta, clicou e arrastou. E soltou aqui fora. Olha o que aconteceu, ele estava encaixado aqui dentro e agora foi desencaixado. Então a gente soltou, não está mais. As opções de ferramentas não estão mais presentes no nosso menu esquerdo. Então como que a gente resolve isso? Para resolver é muito simples. Primeira coisa que podemos pensar aqui, se eu clicar nesse título aqui, opções de ferramentas, próximo ao X, cliquei e arrastei. Soltei. O que aconteceu, não vai ser encaixado, porque não é essa forma. Aqui você só move esse diálogo, essa caixa de diálogo. Perceba que aqui até tem um texto. Você pode arrastar diálogos de encaixe para cá. Então isso aqui é um diálogo de encaixe. Agora se eu clico nesse ícone ou no nome, opções de ferramenta, abaixo desse aqui de cima, cliquei. Perceba que a setinha muda. Quando eu levar ele aqui para a esquerda, vai ficar essa tonalidade de azul, um azul mais claro. Clico e solto. Perceba que a sua opção de ferramenta voltou. Olha que beleza. Agora eu vou clicar novamente nela e tirar. Soltei, desencaixou. O que eu mostrego anteriormente, foi a primeira coisa que pode acontecer. Agora existe uma segunda coisa, que é um pouquinho mais difícil. Então eu vou pressionar aqui, fechar. Vou dizer que o aluno, sem querer, arrastou para fora. Além de arrastar para fora, ele fechou. E aí? Agora eu vou clicar em lápis. Vou clicar em integradé. Vou clicar em borde de tinta. Vou clicar em texto. Não muda nada aqui. Cadê aquelas opções que mudam as opções de texto? Que mudam as opções de borde de tinta, de degradê, de lápis, de pincel? Onde está? Para resolver esse problema, é muito simples. Basta você ir em janelas, você dá um clique. Nós temos aqui, diálogos de encaixe recentes, diálogos de encaixe. E nós temos aqui, opções de ferramenta. E perceba que aqui embaixo tem diversos outros diálogos, que pode ser adicionado aqui ao nosso lado direito. Perceba o que aconteceu? Agora as opções de ferramenta não estão mais aqui e não estavam aqui. Mas como eu pressionei em janelas, diálogos de encaixe e opções de ferramenta, eu adicionei aqui na área direita. No menu de opções, a direita. Então nós temos aqui, opções de ferramenta. Se eu clicar em lápis, vai mudar aqui? Cliquei. Mudou. Lápis. Degradé. Borde de tinta. Texto. Mudou tudo. Agora como que eu faço? Eu não quero aqui a direita, eu quero do jeito que era, a esquerda. Como que eu faço para mudar isso? Para estar mudando, você clica nesse ícone, que é o ícone referente às opções de ferramenta. Perceba que só eu colocar o mouse nesse ícone, aparece a opção embaixo do texto. Opções de ferramentas. Eu vou dar um clique, arrastar. Perceba que a setinha mudou. Quando eu soltar aqui à esquerda, ficou azul novamente, eu vou soltar. E as opções de ferramentas já chegou aqui. Concluímos essa nossa videoaula, ela não foi tão aprofundada como eu disse no início, mas se preparem que as próximas videoaulas, a gente vai começar a entrar em animação. A gente vai começar a criar gifs, a criar animações utilizando o Gimp. Isso mesmo. Se você achava que você não poderia criar animação no Gimp, você vai aprender. E você vai aprender lá da teoria, do que é animal, que é animação, o que é gif, qual o significado. E as pequenas teorias. Claro, não vai ser tão aprofundada para não ficar um conteúdo tão chato. Mas vamos ter algumas teorias sim, para a gente ter uma noção melhor daquilo que a gente está fazendo, quem criou. E depois a prática, vocês percebem que praticamente 99% das videoaulas é prática. Eu vou passando a teoria, mas já na página, já para você treinar. Então a gente vai entrar em animação. Tenham um bom dia, boa sorte e bons estudos. E se vocês gostaram da videoaula do canal, de me falando, alguma coisa, vocês se inscrevam no canal. Se não gostaram, também se quiser se inscrever, pode se inscrever. Ou pede lá para vocês, se você realmente odiou o canal, realmente não gostou, manda lá o link para o seu inimigo, o canal, e pede para se inscrever. E até a próxima.